Quem Poderá Nos Separar Em Jesus Somos Mais Que Vencedores Ele Por Nós Lutará Quem Poderá Nos Separar Do Amor De Deus Nada Nem Ninguém Poderá Pois Em Jesus Somos Mais Que Vencedores Ele Por Nós Lutará Eu Protejo A Minha Família Eu Rezo Por Ela A Maior Vitória Que Podemos Conquistar É Ser Família Do Céu Aqui Na Terra Eu Protejo A Minha Família Eu Rezo Por Ela A Maior Vitória Que Podemos Conquistar É Ser Família Do Céu Aqui Na Terra Quem Poderá Nos Separar Do Amor De Deus Nada Nem Ninguém Poderá Pois Em Jesus Somos Mais Que Vencedores Pois Em Jesus Somos Mais Que Vencedores Ele Por Nós Lutará Eu Protejo A Minha Família Eu Rezo Por Ela A Maior Vitória A Maior Vitória Que Podemos Conquistar É Ser Família Do Céu Aqui Na Terra Eu Protejo A Minha Família Eu Rezo Por Ela Eu Rezo Por Ela Eu Rezo Por Ela Lo